Requerimento 2146 de 2013, inclusão na ordem do dia da sessão ordinária de 15 de 5 de 2003, do processo 084-2013. Requeremos ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades do Regimento Interno, em especial o artigo 76, seja o processo abaixo discriminado, incluído na ordem do dia da sessão ordinária de 15 de 5 de 2013, para discussão e votação. Processo 084-2013, veto total aos autógrafos da Lei nº 5.759-2013, que reajusta os subsídios do Prefeito de Jacarií, a partir de 1º de março de 2013. Sem mais para o momento, subscrevemos, cinco vereadores subscrevem, Sr. Presidente. O requerimento está em votação, os vereadores forem favoráveis à permaneção como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Agora, vamos lá. Prem